As ameaças chegavam diretamente no celular das vítimas. O mecânico de esteio na região metropolitana recebeu este vídeo. Aí padrinho, só passa a localização, fui ali pegar o gordo agora e foi junto lá na mecânica, lá tá. Passa a localização que nós vamos encostar lá, padrinho. A equipe da Record falou com exclusividade com a vítima. Ele relata a violência dos bandidos. No tom de voz deles, as ameaças foram bem violentas. Ameaçando, vim aqui na empresa, tacar fogo na empresa, pegar minha família. Até eles mesmos aqui mandaram um vídeo com arma e ameaçando. O empresário, com medo, acabou cedendo e fez depósitos na conta dos criminosos. Para começar as extorsões, os bandidos inventaram uma história. De que teriam levado o carro até a oficina da vítima. E que o serviço teria sido mal feito. Depois que o carro em questão teria estragado no momento que transportavam armas e drogas. E então os rivais teriam roubado os pertences do grupo criminoso. Só relataram que o carro estava cheio de droga e arma, que não podia passar informação nenhuma mais. E foram bem violentos em agressão verbal. O problema é que este veículo nunca esteve na oficina. Mas eu não realizei serviço para ninguém. Eu fiz serviço para ninguém. Foi inventar essa história para que ele me extorque. Mas nada que eu tivesse feito serviço. Com base no relato da vítima, a delegacia de Esteio passou a investigar o caso. Na manhã desta quinta-feira, nove pessoas foram presas. É um homem e uma mulher, é um casal. Eles têm participação ativa nesse golpe. Realmente aplicaram o golpe. O homem tem antecedentes por tráfico, por roubo. Inclusive ele está de tornozeleira eletrônica. A nossa equipe acompanhou o cumprimento de mandados aqui no bairro Cascata, em Porto Alegre. De acordo com a investigação, o casal, que foi preso hoje, era responsável por praticar golpes na internet. Principalmente no Facebook. O que eles fazem? Eles compram produtos nos marketplaces, com o exemplo do Facebook, e enviam comprovantes de pagamento falsos. E quando a vítima se dá conta que caiu num golpe, e procuram o vendedor, eles passam a ameaçar a vítima para que não procure a polícia. E, não satisfeitos, eles seguem extorquindo a vítima para que dê mais valores para os criminosos. As prisões foram feitas em Canela, na Serra, Caxias do Sul, Antônio Prado e Porto Alegre. Na capital, os mandados foram contra um casal, responsável por outro golpe. O homem estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Na penitenciária de Caxias do Sul, muitos celulares foram apreendidos, o que não causa espanto para a polícia. Surpreendente mesmo foi a audácia dos criminosos, que dentro da cela construíram falsas paredes para esconder os aparelhos. Eles não têm acesso a materiais de construção, por isso usaram sabão como matéria-prima. Com o tempo disponível para praticar golpes dentro da cadeia, eles construíram paredes, até mesmo embaixo das camas. Mas a polícia descobriu a engenharia do crime.